A procissão noturna de Murilo Araújo Há um rumorejo de ondas no grotão do silêncio São os pobres soluços indistintos da noite Choros de criancinhas, cantilenas de mães Clarinadas chorosas de saudade dos galos Uivos da dor humilde infinita dos cães Rezas de água nas fontes, silvos de trens fugindo E as perdido de angústia entre os sem fins dos horizontes A treva anula toda a aparência das coisas sob o céu tumular Para que se entremostre em mistério outro mundo Para o espírito olhar E então do fervedouro das torrentes dos homens Que torvelinho em caos pelos vales da sombra Avança aos turbilhões das garoadas num vago pesadelo Trágica, a procissão das almas condenadas Em formações de penitentes negros E em sírios de lágrimas aos clarões das estrelas A procissão das almas sem consolo e descanso Das que ouvidaram todos os caminhos do sono Almas dos incuráveis, dos perdidos nos erros Dos que soluçam náufragos entre os gelos do horror Dos malditos, dos sós, dos suicidas Dos que no alto da fé, que é o desespero Querem encontrar a morte, extraviados do amor A procissão dos males sem remédio Das mágoas podres, das misérias fundas Que não encontram voz para dizê-las E alongam as alas lúgribes imundas Deixando um rastro trêmulo às estrelas Para só quando se esvai Alucinante o cortejo de luto e de agonia A hora do sol nascer Minha ânsia quase morta, estenuada Tomba e zangue nas fontes da alvorada E bebe aos gorgolões a água do dia Para viver, viver www.poeteiro.com 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 Obrigado.